Como candidata a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, quero aqui expressar o meu apoio ao projeto do Greenpeace de captação de energia solar nas escolas. Acredito nisso por razões muito objetivas. Primeiro, porque é uma economia que se fará com o gasto de energia e aplicar na própria educação. Segundo, promove a educação ambiental nas escolas para as crianças e os jovens entenderem a importância da energia limpa e sustentável para a cidade do Rio de Janeiro. E terceiro, olhar para a sustentação atual e futura da nossa cidade, dando um exemplo para o Brasil. Por isso, conte com o meu apoio, conte conosco, estamos juntos.